Todas essas pessoas aguardavam para fazer o teste rápido da Covid-19 no Ginásio Internacional Newton de Faria. Por dia, a Prefeitura de Anápolis distribui mil senhas e cerca de 100 pessoas trabalham nesta força-tarefa. A testagem foi realizada em 530 pessoas, dando um percentual de positivação de 24,5%. Quem recebeu o diagnóstico da doença foi orientado pela equipe de enfermagem. O seu teste deu positivo, tá? Agora a gente vai recomendar que você procure uma unidade de saúde mais próxima da sua casa. A Secretaria de Saúde de Anápolis concentrou a testagem em massa de pessoas com sintomas gripais e assintomáticas aqui no Ginásio Internacional. O atendimento é de domingo a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite, inclusive aos fins de semana. A previsão é que esse ponto de testagem funcione pelos próximos 30 dias. A Secretaria Estadual de Saúde também está com um posto de testagem em Anápolis. Esse funciona apenas no sistema Drive-Thru e fica no Hospital Estadual de Urgências. Por dia, são distribuídas 500 senhas. O atendimento é rápido. A pessoa nem precisa descer do carro para fazer o teste. O resultado sai no máximo 15 minutos. A média de confirmações por aqui está girando em torno de 17% a 25%. Quando o exame acusa a Covid, a pessoa já é encaminhada ao médico. Nós temos um profissional médico atendendo que faz a avaliação, repassa todas as orientações, principalmente as relacionadas ao isolamento, concede o atestado médico e também orienta quanto aos familiares e contactantes. A testagem Drive-Thru do EANA vai até o dia 31 de janeiro, das 8 da manhã às 5 da tarde.